Sou Marlene Aparecida, partista de Matos, sou funcionária pública há 26 anos e atualmente estou trabalhando na Segof. Passei meu período maior como ascensurista do Paço Municipal, onde eu gostei e gosto muito, onde eu acho que a minha casa ali, eu acho elevador. Para mim ali é um insight de gente muito legal, você tem bastante conhecimento, você lê muita coisa, você ajuda bastante. Minha rotina na Secretaria de Governo, primeira coisa, falo um bom dia para todo mundo, pego o computador, vou falar com a Iba e vou falar com o Jair, para saber se eles estão precisando de alguma coisa, se tem que ir no banco, se tem alguma coisa mais urgente para fazer. Aí eles põem, eu vou me dar um processo, eu já sento, ligo o computador, aí começo. Dou a entrada, dou o negócio de protocolo, distribuo os processos todos, saio lá fora, vou no banco, volto. É assim a rotina, até a tarde, aí não para, né? O dia a dia da gente, essa rotina boa, entendeu? Não tem surpresas, entendeu? Aquilo lá, tu vai, sai para trabalhar e pronto, entendeu? É muito bom. Tchau. 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 Tchau.